Salmos, capítulo 112. Louvai ao Senhor! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas, ele é compassivo, misericordioso e justo. Ditoso é o homem que se compadece, e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, pois ele nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Ele não teme mais notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que vija cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isto e se enraivece, rende os dentes e se consome, o desejo dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo, 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas, ele é compassivo, misericordioso e justo. Titoso é o homem que se compadece, e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, pois ele nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Ele não teme mais notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isto e se enraivece, rende os dentes e se consome, o desejo dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo, 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas, ele é compassivo, misericordioso e justo. Didoso é o homem que se combatece, e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, pois ele nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Ele não teme mais notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isto e se enraivece, rende os dentes e se consome, o desejo dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo, 112 Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas, ele é compassivo, misericordioso e justo. Didoso é o homem que se compadece, e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, Pois ele nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Ele não teme mais notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isto e se enraivece, rende os dentes e se consome, o desejo dos ímpios perecerá.